MÚSICA 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 Bom galerinha, vamo que vamo E mais outro boss, Pontífice Sullivan Com a nossa querida e amada heroína Kill Bill, galera Vamo ir logo pro bicho Me deu uma morrida aqui feia Me deu uma morridinha aqui Então vambora Vamos ver o que vai dar Vamo lá Vamo ir logo galerinha Aquela xilha lá da vumborinha Não esqueça, muito favor Ajuda muito no canal Se inscreva Vamo embora Uma term E aí Vamo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.